EUROTRUQUE SIMULATOR 2, cabeça Ih, beleza pessoal? Que adorar que seja bem-vindos a... Deixa eu baixar aqui Ih, beleza pessoal? Que adorar que seja bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez dela eu tô aqui no EUROTRUQUE SIMULATOR 2 Beleza? Vou botar um... Vou criar um novo perfil aqui, né? Eu sou macho, né? Aqui Foto Vamos botar uma foto aqui Cara, muito doido Tenho que ser um vídeo a louca mesmo, tá ligado? Esse aqui tá do caralho Modelo de caminhão preferido Vou botar esse aqui Logotipo da empresa Esse aqui é massa Nome da empresa Novinha No grau, meu velho Criar, vamos lá, cabeça Criar uma empresa de caminhão Pá Não, aqui, tá ligado, não Que isso? Por que eu não posso ir? Ah, eu não tenho, né? O bagulho, hein? Eu vou usar automaticamente real Finalizar assistente Vamos lá Antes de começar a empresa aí Multicional Pra... Ih, tá ligado? Eu quero começar Aqui nos Estados Unidos, não Não tem Brasil aqui Mesmo que fosse no Brasil não ia Cadê? Quero ver um daqui Muito doido, cabeça Aqui Quer um monte de coisa perto, né? Já dá pra começar Não, cabeça Não quero tutorial Eu sei jogar Pelo menos eu acho que eu sei, né? Olha aí, cabeça Vamos lá, ok Mano, ok Opa, vamos lá Aqui é o nosso caminhão Cadê? É espaço? Não Shift É shift Pera aí, cabeça A gente tem que ir ali Pra pegar, acho que Nossa primeira carga Eu não sei Pera aí, pera aí Precisa ir na loja? Ah, justo na cabine A gente tá Espera não, velho Cadê? Diagnóstico? Não É aqui que eu sei Ah, foda-se Eu queria trocar o O volante Que esse do lado esquerdo É estranho, né? Então Enquanto eu vou aqui Fazendo minha jornada Que é a minha longeira, né? Ai, tô na contramão Ah, é, velho Esqueci, porra Foi ruim eu ter botado aqui No Reino Unido, velho Porque aqui é tudo É tipo ao contrário, tá ligado? A porra do volante Os tráfegos Tipo Onde aqui é a esquerda Eu vou à direita E o carro passou É ao contrário Então Aí Opa Vou fechar o carro Então Não sei se vocês sabem Mas tem umas paradas aí Não Primeiro eu vou falar do jogo Olha eu, olha eu, olha eu Ô, meu tio Porra Porra, meu tio Não, porra Onde é que dá reino? Porra, agora fodeu aqui Deixa eu ver se eu não bato Ô Porra, cabeça Então Eu acho que já tenho três, né? Não sei Mas acho que já tem Eu Fui dar uma pesquisada Eu botei AeroTruck Apareceu dois e três Mas eu não tenho certeza Aí Mas depois eu vou pesquisar aí Pra ver se tem Né? Porque se tiver eu vejo aí Como é que ele é Pra não jogar Que eu gosto E AeroTruck É um jogo pra Sei lá Pra quem É, por exemplo Você tá sem internet Ou sem internet Caiu, tá ligado? Aí você vai e começa a jogar Eu faço isso, hein? Com Minecraft Por exemplo Ou então você pode fazer aí Sei lá Cada um tem Alguma coisa pra fazer, né? Quando tá sem internet Né? Liverpool, cabeça Ali, ó Liverpool Beleza E eu não sei que empresa Não Que no começo do jogo, velho A empresa que foi Que desenvolveu esse jogo Ai, a curva aqui Mas eu esqueci Mas sei lá Esses jogos assim Aparei que ter dado Trabalho da porra, né, velho? Tem uns jogos aí Que é só uma besteirinha aí Tem até tutorial no YouTube Mas tipo isso aqui, né? Uuuuh Nem vi, velho E eu não sei mais dar ré, velho Ah, consegui Eu vou bater no carro aí Vamos, velho Aí, pronto É aqui no cantinho Que dá pra ver o bagulho É aqui, né? Bagulho agrícola Então Voltando, né? Tem até uns tutoriais aí no YouTube De como fazer jogo Mas tipo AeroTruck, velho É um jogo muito doido É muito doido É muito grande Tá ligado? Tem É É tudo GTA, tá ligado? Esta é a sua sede A minha sede Minha sede é esta Boa sorte Esse é o meu carro que ia Deixa eu ver se aqui Opções Jogo Não, controle Teclado Jogo Não é, velho Tá bugado Beleza Vamos aqui Fazer uma entrega enquanto eu falo E aí Tá ligado Tchau Tchau Obrigado.